Estou de volta para... Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live, onde eu vou ensinar para você macetes para você passar no concurso dos seus sonhos. Eu sei que alguns de vocês querem passar no concurso de cartório, que foi o concurso que eu passei, que me fez tabelião, me fez registrador, mas alguns de vocês querem passar no concurso de juiz, no concurso de promotor, no concurso de delegado, no concurso de procurador. Alguns de vocês que estão me assistindo aqui, querem passar nas carreiras policiais, nos tribunais, enfim, bota para mim aqui o que eu sempre peço para vocês, senhores. Coloca para mim aqui em qual concurso você vai passar, mesmo você sem vergonha que não está me assistindo ao vivo. Coloca nos comentários aí, só se você der conta, né? Se você for aquela pessoa que está sempre parada, que não adianta eu falar nada, fala o que eu falo aqui, você vai ficar parado, não adianta nem eu conversar com você. Mas declara para o universo aí em qual concurso você vai passar. Paulo, eu vou passar no concurso para cartório Santa Catarina, eu vou passar no concurso para cartório de São Paulo. Paulo, eu vou passar no concurso para cartório de Brasília, eu vou passar no concurso para juiz de Santa Catarina, do Goiás, do Acre. Boa! Vai mandando aí para mim. É importante você declarar isso para o universo. Beleza? Ó, senhoras e senhores, é o seguinte, deixa eu informar que essa live é um oferecimento da imersão do zero à aprovação, tá? Se liga! Olha, essa live é um oferecimento da imersão do zero à aprovação promovida pelo CPM Concurso. O pessoal está perguntando aqui se eu dou aula em algum curso. No meu curso, CPM Concurso, que é hoje líder na preparação para concurso de cartório em todo o país. concursos, concursos que literalmente causam um diferencial na vida de muitas pessoas e que prepara também você para passar no concurso de juiz, promotor, delegado, concurso para procurador. Mas, ó, nem adianta me pressionar para falar de abertura de vaga hoje, de promoção, de oferta, só dia 2 de novembro, depois que nós estivermos ali no ponto alto da imersão do zero à aprovação. Perfeito? Então, meus alunos aí também estão querendo renovar os cursos. Galera que quer entrar no nosso curso para a primeira fase, curso para a segunda fase, curso para a prova oral, tá? É dia 2 de novembro, tá? O Eduardo Oliveira está pedindo para deixar o link do curso. Eduardão, vamos deixar assim, tá bom, irmão? Quando você entrar no site, você vai ver alguns cursos. Temos mais de 32 cursos e vão surgir mais 20 cursos nos próximos 30 dias. Perfeito? Já está no zap, o Eduardo. Obrigado pela pergunta, Eduardo. Foi bom que eu acabei comunicando com a galera aqui. Essa participação de vocês é sempre fundamental. Gente, então, ó, dia 26 de outubro começa a imersão do zero à aprovação nos cargos jurídicos mais tops do Brasil. Paulo, mas eu não quero passar no cargo jurídico. Eu quero passar no concurso da Polícia Federal, no concurso da PRF. Eu quero passar no concurso da Polícia Militar. Paulo, eu posso participar dessa imersão? Ela serve para mim também, Paulo? Pela primeira vez vai servir. Mas assim, vai servir de uma forma exponencial. De uma forma exponencial. Inclusive, depois de nós oferecermos o nosso curso para carreira jurídica, que vai ser no dia 2 de novembro, ali no dia 5 nós vamos ter um curso que é específico para a galera que vai fazer PRF, para a galera que vai fazer Polícia Rodoviária, PRF, Polícia Federal, para a galera que vai fazer concursos de tribunais. Enfim, concursos de nível médio ou concursos de nível superior, que não são da área jurídica, perfeito? Essa é uma novidade aí que a galera está pirando comigo. O pessoal já me pediu isso há muito tempo. E vamos para cima, tá bom? Então, legal. Vou deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, para você que não está assistindo ao vivo, para você se inscrever na imersão do zero à aprovação. Perfeito? Legal. Tem algum curso previsto para a galera de segundo grau? Com certeza. Tem um curso chamado Macetes da Aprovação. Perfeito? Macetes da Aprovação para a PRF, Macetes da Aprovação para a Polícia Federal, Macetes da Aprovação para concursos de tribunal. Cara, é assim, é um negócio surreal, tá? Negócio surreal. Gente, é o seguinte. Então vamos lá, tá? Então vamos lá. O que você vai ensinar aqui agora, Paulo? Eu vou ensinar para você. Hoje vai ser uma aula rápida. Vai ser uma aula onde eu vou te ensinar em 20 minutos, 5 macetes estratégicos para você colocar no seu caderno e levar assim durante toda a tua vida de estudo. Então pega a caneta e papel. Estava só esperando vocês chegarem. Vamos para cima e vai que dá. Ó, eu vou te dar macetes agora. Primeiro macete vai ser de direito civil. Primeiro macete vai ser de direito civil. Então, vamos lá. Anota aí. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Estou de volta, senhoras e senhores. Vamos lá. Primeiro macete. Anota para mim aí. Número 1. Espécie de testamento. E detalhe, gente. Vocês estão pegando um spoiler. Vocês estão pegando um spoiler do meu livro Macetes da Aprovação, tá? Vocês estão pegando um spoiler do meu livro Macetes da Aprovação, que digas de passagem vai ser comercializado pela primeira vez. Pode anotar aí. Dia 2 de novembro. Eu, eu acho que vai virar best-seller no primeiro dia. Então, anota aí. Para a gente lançar no dia 2 de novembro. Está decidido. Então, ó. Espécies de testamento, pessoal. Espécies de testamento. Espécies de testamento. O pessoal falou assim. Se essa tinha que ter mais tempo de aula. Essa aula é uma festa. Boa. Gente, ó. Espécies de testamento. Então, bora começar a festa. Espécies de testamento. Adota no teu caderno aí. Você vai falar assim, ó. Espécies de testamento. Você vai falar assim. Encerra o papo. Mamia. Encerra o papo. Mamia. Como assim, Paulo? Encerra o papo, mamia. Cara, é o seguinte. Nós temos testamentos. Anota aí. Número 1. Hoje eu não estou com flipchart aqui. Não vou pegar. Mas anota aí. Vai. Número 1. Testamentos ordinários. Anota aí. Testamentos ordinários. Eu sei que você vai lembrar da tua ex. Eu sei que você vai lembrar do teu ex. Eu sei que você vai lembrar de alguém. Mas anota aí. Testamentos ordinários. Anota aí. Testamentos ordinários para você nunca mais esquecer. Testamentos ordinários. Você vai gravar assim, ó. Encerra o papo. Esse é o minimônio. Encerra o papo. Como assim, Paulo? Encerra o papo. Está aqui, ó. Encerra o papo. Vou deixar grandão para você ver. Encerra o papo. Como assim, Paulo? Encerra o papo. Cara, se você lembrar, ó. Encerra o papo. Ó. Encerra o papo. Como assim, Paulo? Encerra o papo. Eu gosto de falar encerra para ficar mais bonito, tá? Mas você pode colocar do jeito que eu coloquei aqui, ó. Ó. Só que você coloca de cima para baixo. Encerra o papo. Assim você vai lembrar dos testamentos ordinários. Você que está perdido aí. Eu mandei você colocar. Número 1. Testamentos ordinários. Isso é um assunto que cai todo final de semana em prova, tá? Testamentos ordinários. Ou seja, testamentos comuns. Testamentos comuns. Serra o papo. Como assim? Serra é o testamento cerrado. É o testamento cerrado. O pá é para você lembrar do testamento particular. E o pu é para você lembrar do testamento público. Do testamento público, tá? Então, primeiro macete da noite. É esse. Serra o papo. Serra o papo. É isso mesmo, Paulo. É. Testamento cerrado. Testamento particular. E o testamento público. Perfeito? Esses são os testamentos ordinários. Se ligou? Legal. Senhoras e senhores, então, guarda essa informação aí. Porque ela é muito importante. Inclusive, depois vai ter um outro macete. Onde eu vou te ensinar o número de testemunhas em cada um desses testamentos. Mas, para ficar fácil, para ficar tranquilo, guarda primeiro só essa informação. Perfeito? Então, ó, serra o papo. Testamento cerrado, testamento particular, testamento público. Então, a partir de hoje, quando o cara perguntar para você quais são as espécies de testamento, espécies de testamento ordinários, você vai falar exatamente o que, senhoras e senhores? Você vai falar serra, ó, e serra o papo. Quais são os testamentos ordinários? Você fala assim, serra o papo. Serra o papo. Como assim, serra o papo? Cerrado, particular e público. Se ligou no movimento? Testamento cerrado. Também pode ser chamado de testamento místico, como bem lembrou nosso amigo Manuel. E testamento particular também pode ser chamado de testamento hológrafo. Se ligaram? Se ligou? Legal? Então tá, vamos agora para o segundo macete da noite. São os testamentos especiais. Testamentos especiais. Esse vai ser o livro mais legal do mundo dos concursos. Vai ser o número, o livro número um do mundo dos concursos. Livro macete da promoção. Porque você vai ficar rindo o tempo todo enquanto estuda. Então, ó, testamentos especiais. Testamentos especiais. Coloca aí, número dois, macete dois, é testamentos especiais. Paulo, quais são os testamentos especiais? Olha aí, anota agora. É Maria. Testamento, cara, pensou numa pessoa especial? É pessoa na tua mãe, fala a verdade. É MAMIA. Olha só. MAMIA. Gente, ó, é o testamento marítimo, é o testamento militar e é o testamento, ó, aeronáutico. MAMIA, ó, M-A-M-I-A. Testamento marítimo, testamento militar e o testamento, olha ali, o aviãozinho, testamento tá aeronáutico. Se ligou? Testamentos especiais. Você fala MAMIA. Afinal de contas, você pensou numa pessoa especial, você pensou em MAMIA. Pronto, tá entregue o segundo macete da noite. Testamento marítimo, testamento militar, testamento aeronáutico. Testamento aeronáutico. Marítimo, militar e aeronáutico. Perfeito? Senhores, então, segundo macete da noite pra você guardar na sua caixola. É MAMIA. Marítimo, militar e aeronáutico. Perfeito? Você ligou? Então, agora, se o cara chega em você e pergunta. Gente, eu não deram nada do aprovado hoje, né, pela verdade, ó. E aquela olhada pras inimigas? Marítimo, militar e o A de aeronáutico. Perfeito? Então, é isso aí. Anota esta parada. O pessoal falou que ia ser um macete italiano. Marítimo, militar e o A de aeronáutico. Vamos pro terceiro macete. Ah, terceiro macete são características do testamento. Ó, terceiro macete são as características do testamento. Bora aprender agora quais são as características do testamento. Gente, pra você nunca mais esquecer características do testamento, é só você lembrar assim. Personal nego, revoga. Olha isso, ó. Personal nego, revoga. Ó, gente, fala a verdade. Com esse tanto de mnemônio, cara, você já pode treinar, gente, o andado da posse. O dia que você for tomar posse lá, cara, ó. O dia que você for tomar posse, é o dia que você for receber a sua delegação. O dia que você for se tornar titular de cartório. Que isso, papai. O negócio é chique. Não sei se você já viu meu vídeo na internet no dia que eu recebo a otorga pra me tornar tabelião, pra me tornar registrador de imóveis, de títulos, documentos de pessoas jurídicas. Cara, eu até chorei. Foi um dia top. Depois você olha esse vídeo no YouTube, tá? Gente, então assim, ó. Características do testamento. É o macete 3. Anota aí. Características do testamento. Anota. Anota! Características do testamento. É só você falar assim, ó. Personal negro revoga. Olha aí. Personal, ó. Personal, esse é um macete racista, eu falo a verdade. Ainda bem que eu sou negão aí, meu pai também. Então, ninguém pode falar nada. Personal negro revoga. Personal negro revoga. Como assim, Paulo? Personal negro revoga. Que conversa é essa, Paulo? São as características do testamento. Para de encher o saco. Para de ser vitimista. Olha só. Características do testamento. Anota aí. É o pé de personalismo. Ó. É o pé de personalismo. Gente, é o só de solene. Ó. Só de solene. É o na de não repetício. Ok? Não receptício. Não receptício. Ó. É o de unilateral. É o de unilateral. Testamento. É o ato unilateral. O negro é de negócio jurídico. O negro é de negócio jurídico. E o revoga é de revogável. 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 Eu duvido se na hora da prova você não lembra de mim. Cacete. Dando essa dançadinha, ó. Revogável. 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 Você ligou? Uh. Olha o meu. Personal negro. Revoga, papai. Personal negro. Revoga. Essas são as características do testamento. Então, você chega lá na prova. Está todo mundo se lascando para lembrar. Está todo mundo se lascando para lembrar. Você está fazendo uma prova oral, está todo mundo se lascando para lembrar. Aí você entra, cara, cheio da história e fala. Cara, você quer saber os testamentos ordinários? Seu ordinário. Você quer saber os testamentos ordinários? Encerra o papo. Você quer saber quais são os testamentos especiais? É só eu lembrar de mamia. Ah, você quer saber quais são as características do testamento? Personal negro? Revoga. Personal negro? Revoga. Personal negro? Revoga. Esse bicho aqui é racista. Ó. Então, é o seguinte. Gente. Pronto. Característico do testamento já foi. Uhul. Agora é o seguinte. Quarto macete. Quarto macete. Cara. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que vocês são trouxas de não estudarem através de macetes? Fala a verdade. Como é que um ser humano igual você consegue viver estudando para concurso público sem comprar o nosso curso macetes da aprovação? Fala para mim. Como é que você consegue? Me explica. Como você consegue estudar seu macete da aprovação? Fala a verdade. Um curso com mais de 300 macetes que alcança 10 matérias do direito e agora vai ter até português, vai ter até informático, vai ter atualidade. Como você consegue? Me explica. Cara, não tem como. Não tem como. Paulo, mas você vai pegar 100% do edital ali. Cara, lógico que não, cara. Caramba. Nenhum pega. Mas assim, cara, os principais pontos memorizados desse jeito, sorrindo. Cara, é top demais. É top demais, doido. E tem um detalhe. Eu estou falando aqui, mas não vou te vender essa cacete hoje, não. Só dia 5. Se você quiser. Se não, pega tudo de graça. Ó. Gente, ó. Se liga. Ó. Ali, pensei. Ó, gente, é número 4. 4, esqueci de avisar, vai. 4, 4, 4, for, ou fear, em alemão. Número 4, macete 4. O macete 4 aqui são direitos reais. Anota aí. Direitos reais. Macete 4, direitos reais. E é o artigo 1225. Eu vou ensinar você agora, memorizar todos os direitos reais como você nunca memorizou. Você vai memorizar agora. Mesmo que você tenha supostamente déficit de atenção. Mesmo que você seja um preguiçoso. Se liga. Olha só. É só você falar assim, ó. Você vai ser um fofoqueiro agora. Ali, pensei. Antes de habitar, a dona Conceição fez três coisas. Ela fez uso, fez penhor e fez hipoteca da laje da propriedade. Agora, a superfície não serve para usufruto. Você vai ter que contar isso umas cinco vezes aí, até você gravar. Mas depois que você gravar, você vai ver que esse negócio é top. E que você não pode ficar estudando da mesma forma. Ali, PC. Ali, PC. Antes de habitar, a dona Conceição fez três coisas. Ela fez uso, fez penhor e fez hipoteca da laje da propriedade. Agora, a superfície não serve para usufruto. Paulo, mas isso é grande. Sim. Mas depois você repetir umas seis, sete vezes, já era. Você vai gravar e depois é só dar umas revisadinhas. Ó, vou aumentar aqui para você. Vou aumentar para você aqui, seu chorão. Vai lá. Ali, PC. Ali, ó. De ali. Ah, lembrando, gente. Está no 1225. Então, não precisa anotar tudo, tá? É só pegar o artigo 1225 do Código Civil. Artigo 1225 do Código Civil. Beleza? Perfeito? Então, ó. Anota só as palavras-chave aqui. Ali, PC. Ali é de alienação fiduciária. PC é de prometente comprador. Ante é de anticresse. Está aí. Antes de habitar. Antes de habitar. Anticresse, ó. Habitar. É para você lembrar de habitação. Antes de habitar, dona Conceição. Como assim, Paulo? A dona Conceição. Uhul! Olha aí. A dona Conceição, ó. Conceição. Conceição de uso especial para fins de garantia e de direito real de uso. Tem dois incisos aqui. Nessa parte do macete. Conceição. É para você lembrar, na verdade, de concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso. Perfeito? Está no artigo 1225 do Código Civil. Legal. Antes de habitar, dona Conceição fez três coisas. Quais são as três coisas, Paulo? Tá aqui, ó. Tá aqui no macete. Ela fez três coisas. Ela fez uso. Ela fez penhor. É tudo direito real isso aqui. Ela fez uso. Ela fez penhor. E ela fez hipoteca. Ela fez o que, Paulo? Uso. Ela fez penhor. E ela fez o que? Hipoteca. Olha a casa amarrada aqui no banco. Ela fez uso, fez penhor e fez hipoteca. Do que, Paulo? Da laje. Olha essa laje aqui que chique. Ela fez uso, penhor e hipoteca da laje, da propriedade. Fez uso, fez penhor e fez hipoteca da laje, da propriedade. Agora, a superfície. Agora, a superfície. Tá lá, ó. Agora, a superfície. Olha aqui. Agora, a superfície não serve para uso fruto. Serve é de servidão. Agora, a superfície. Ó. Não serve para uso fruto. Agora, a superfície não serve para uso fruto. Pronto. Gente, então, pega esse senso, ó. Pega o macete. Deixa eu reduzir aqui. Vai dar para vocês visualizarem o todo. Aqui, ó. Vai dar para ver perfeitinho. Mas, dá para ver uma ideia geral. Ali, PC, antes de habitar, a dona Conceição, ó. Pega o teu celular agora e coloca ele no WhatsApp. Coloca o teu celular agora no WhatsApp e liga o áudio. Porque aí, na hora que eu falar, você grava o que eu te falei. Aí, depois, você anota tudo. Perfeito? Você que está agoniado aí, querendo anotar tudo. Ó, vou contar até 5 e você liga o áudio, como se você fosse mandar uma mensagem para a sua mãe. Para a namorada, para a esposa. É bom que ela já acha que você está doido. Então, liga aí. 1, 2, 3, 4, 5. Ali, PC, antes de habitar, a dona Conceição fez três coisas. Ela fez uso, fez penhor e fez hipoteca. Hipoteca. Ela fez uso, fez penhor e fez hipoteca. Agora, fez uso, fez penhor e fez hipoteca. Da laje e da propriedade. Agora, a superfície não serve para o usufruto. Pronto. Olha aí, gente. Ali, PC, antes de habitar, a dona Conceição fez três coisas. Uso, penhor e hipoteca. Da laje e da propriedade. Agora, a superfície não serve para o usufruto. Pronto. Esses são os direitos reais previstos, plasmados, estampados, expocados no artigo 1225 do Código Civil. Fechou? Gravou essa parada aí? Esse foi o quarto macio da noite. Direitos reais, como você nunca viu. Agora, imagina um examinador perguntando para você na prova, achando que ele é o bichão da goiaba preta. Perguntando para ele. Candidato, quais são os direitos reais? Quais são os direitos reais? O Anel Messias já conhece o meu macete e está perguntando da legitimação de posse. Não quero falar dela aqui agora. Não está lá no 1225. Perfeito? Não quero falar dela aqui agora. Vou no simples aqui. Fica só no simples aí. Então, olha só. Gente, 1225. Anota essa parada aí agora. Anota essa parada aí agora. Então, assim, imagina o examinador lá na tua prova. Imagina o examinador lá na tua prova perguntando para você quais são os direitos reais. O que você faz? Você vai lembrar que ali, PC, antes de habitar, Dona Conceição fez três coisas. Fez uso, fez penhão e fez uso, penhão e hipoteca da laser propriedade. Agora, a superfície não serve para uso fruto. Se ligou? Então tá. Vamos para o último macete. Gente, é o seguinte. Olha isso. Agora eu vou ensinar você a gravar. Olha só isso aqui, gente. Um dos macetes mais brutos que eu já fiz. Que é o quê? Os 15 princípios do registro de imóveis. Olha, não esqueça que essa live é apenas um aperitivo para o que vai acontecer na semana que vem na imersão do zero à aprovação. Aqui é só aquecimento. Aqui é só aquecimento, papai. A imersão começa dia 26 e vai até o dia 5. E é literalmente para você ressuscitar. Tanto que a imersão é 100% gratuita. E nós só vamos abrir inscrições mesmo para o curso pago, para vocês que vão avançar, né? Nós só vamos abrir dia 2 de novembro que a gente batizou de dia da ressurreição dos aprovados. É sério. Dia da ressurreição dos aprovados. É o dia 2 de novembro. Black November. Se ligou? Então, é isso aí. Fica ligado. Então, você que ainda não está inscrito, não está assistindo esse vídeo ao vivo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar link nos comentários para vocês se inscreverem no nosso grupo do WhatsApp sem receber e-mail e tarará, tarará, tarará. Se ligou? A Claudete falou, trouxe vida para meus estudos e animação para meu dia. Que é isso, hein? Coisa linda. A pessoa estudando, já pensou? Claudete e senhores, vocês não viram nada. Nós vamos entregar a melhor imersão do zero à aprovação já feita até hoje. Tá? Antigamente, essa semana era voltada só para concurso de cartório. Agora é voltada para concurso de cartório. Juiz, promotor, delegado, defensor e sem a menor dúvida, tá? Procurador e sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, vai contribuir também com a galera que está estudando aí para carreiras policiais, para, sem dúvida alguma, concursos, carreiras policiais e tribunais. Vamos contribuir para a vida de vocês também. Cara, pode ter certeza que o negócio vai ser um negócio brutal. Então, fica ligado. Legal. Gente, princípios do registro de imóveis. O milionário que é o seguinte. Que legal! Quatro P e o especialista continuam rogando com o TED. Pronto. Gente, fala comigo aí, vai. Grava no WhatsApp aí agora, vai. Grava no WhatsApp. Grava no WhatsApp. Grava no WhatsApp, papai. Que eu duvido, eu duvido, cara, sem me copiar, fazer você gravar tão rapidamente os princípios do registro de imóveis. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Então, grava esse negócio. Ó, um, dois, três, grava. Um, dois, três, grava, vai. Olha, que legal! Quatro P e um especialista continuam rogando com o TED. Que legal! Quatro P e um especialista continuam rogando com o TED. Paulo, que loucura é essa? Eu acabei de falar para você quais são os quinze princípios do registro de imóveis. Olha que loucura, papai! Quinze princípios do registro de imóveis. Olha que louco! Como é isso, Paulo? Explica melhor essa parada. Olha aí! Se liga! Quinze princípios. Que legal! É para você lembrar de legalidade. Quatro P. Você vai lembrar de quatro princípios com P. Olha só. Prioridade, presunção em fé pública, parcelaridade e publicidade. Olha aí! Vou até aumentar aí para dar uma coleta de chá para vocês. Então, ó. Quatro P. Prioridade, presunção em fé pública, parcelaridade e publicidade. Quatro P e um. Esse um é para lembrar do quê, Paulo? É para lembrar de unicidade. Esse um é para lembrar de unicidade. Está aqui, ó. Unicidade. Quatro P e um especialista. Olha o especialista aqui. É para você lembrar de dois princípios. Isso aqui já foi me perguntar, está em prova oral. Especialidade objetiva, especialidade subjetiva. Especialidade objetiva e especialidade subjetiva. Quatro P e um especialista. Continua. Olha aqui, ó. Continua. Princípio da continuidade registral. Quatro P e um especialista. Continua. Com borrada, né? Continua. De continuidade registral. Continua rogando. Continua rogando. Olha aí, gente, rogando. Acho que não vai dar para ver, né? Um menino assim, tipo, orando. Ó, continua rogando. Que é o princípio da rogação. Continua rogando. Com, celebrado o princípio da concentração. Concentração. Com o. Esse um é para quê, Paulo? Celebrado o princípio da obrigatoriedade do registro. Continua rogando com o. Pede. Ó, o TEP. Celebrado o princípio da territorialidade. Celebrado o princípio da... Territorialidade. Perfeito? Rogando com o TED. Paulo. E aqui é o quê, Paulo? Princípio da TED. Aqui, ó. O D. Celebrado o princípio da disponibilidade. E o I. Celebrado o princípio da inscrição. Celebrado o princípio da inscrição. Gente, cara, olha isso. Cinco, cinco macetes que te dão mais ou menos umas 20 a 25 páginas de estudo, só que assim colocados para você gravar as informações de uma forma incrível. Então, eu ensinei para você quais são as espécies, quais são os testamentos ordinários, quais são os testamentos especiais. Olha isso. Testamentos ordinários. Olha isso. Testamentos especiais. Além disso, características do testamento. Direitos reais. E além disso, olha isso aí, meu irmão. Princípios do registro de imóveis. Informação que pode mudar completamente o teu jogo. Completamente o teu jogo. Já na próxima prova. Você está percebendo que não é aquela informação vazia. Não é aquela informação mais ou menos. Aquela informação assim que, sabe, fica vaga. Você tem no seu caderno para você revisar sempre para a tua prova. Mete a mão no botão do curtir. E aí, se você está curtindo, mete a mão no botão do curtir, se você está curtindo. Se ligou no movimento? Esse é o lance, esse é o jogo. Isso vai mudar completamente o teu jogo. Se ligou no movimento? Então, tá. Esses foram os cinco macetes estratégicos que eu trouxe para você estudar na noite de hoje. E, senhores, eu vou encerrar a live de hoje dizendo o seguinte, ó. Dando alguns recados. Primeiro, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação, será absolutamente inevitável. Anota isso. Porque vai ter um monte de porcaria. Vai ter um monte de zerruela. Já, ó. Já vai ter um monte de zerruela. Um monte de zerruela. Que vai dizer que você não pode. Que vai dizer que você está velho. Vai ter um monte de zerruela que vai dizer que você não tem capacidade. Vai aparecer um monte de zerruela. Como apareceram para mim. Dizendo que eu tinha reprovado a sexta série. Um monte de zerruela que dizia que eu não tinha capacidade para passar no concurso de cartório. Um monte de zerruela que dizia que eu não tinha capacidade financeira. Que eu não tinha capacidade intelectual. E esses idiotas, esses imbecis, esses burros, esses jumentos, vão aparecer o tempo todo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui, meu amigão. Nessa sexta-feira. Deixa eu falar uma parada para você aqui, olhando para você. Cara, ei, confia no seu coração. Confia nesse seu sonho. Confia. Se agarre. Eu sei que o tempo todo as pessoas aparecem para dizer que você não vai conseguir. Está cheio de pessoa aí para te dar exemplo de fracasso. De que as coisas não vão dar certo. Mas eu estou aqui para ser diferente. Para dizer o seguinte, ei. Vai que dá. Na vinda, meu amigo. Com certeza. Ou você vai ganhar. Ou você, de alguma forma, vai transformar a diversidade em oportunidade. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Ei. Se você quiser uma mensagem para os seus sonhos, vai ler a biografia do Elon Musk. Vai ler a revista Forbes. Se você quiser uma inspiração, vai ler Napoleon Hill. Se você quer uma inspiração, vai ler as mensagens de Cristo para você. Para de ficar dando ouvido para professores do fracasso. Porque você é muito mais do que imagina. Você pode muito mais do que você pensa que pode. E pode ter certeza que se você acreditar, você vai chegar muito mais longe do que você mesmo tu deixou para a tua vida. Ó, senhores. Eu vou pedir agora para vocês que curtiram essa live. Seguinte, ó, amanhã eu vou falar sobre cinco chaves de ouro para criação de filhos. Cinco chaves de ouro para criação de filhos. Eu tenho três filhos. Eu tenho um filho de 19, eu tenho um filho de 11, eu tenho um filho de quase 3 anos. E, cara, posso falar sobre isso. Cinco chaves de ouro para criação de filhos. Você está convidado para acordar em pleno sábado para assistir essa live a 5h57. Você ligou? Vai ter live meio dia e sete, vai ter live 19 e sete. Você ligou no movimento? Vamos para cima e vai que dá. E é o seguinte, ó. Eu quero que você vá lá, ó. Essa é a última? Eu quero que você vá lá nessa postagem aqui, ó. A gente acabou de fazer, faltam três dias. Vai lá e comenta. Quero desafiar você metendo lá três comentários aqui, marcando pessoas. Falando assim, ó. Vai começar. Pense em pessoas aí que você pode contribuir para aprovação ou que elas podem contribuir para a tua aprovação. Vai lá e marca ela nessa postagem. É a última postagem lá do meu Instagram. Chegou? Tamo junto, moçada. Vamos para cima. Ei, você está desanimado, meu irmão? Ó, segura na minha mão e se prepara para você entrar na imersão, na imersão do zero a aprovação. É 100% gratuito, amigo. A abertura e descrição para os nossos cursos pagos é dia 2 de novembro, na Black November, no dia da ressurreição dos aprovados. Agora, fica tranquilo que durante a imersão você não vai pagar absolutamente nada. É 100% gratuito, é 100% online. Se ligou no movimento? Domingão tem simulado, sim, viu, Cláudio? Então é isso aí, gente. Ó. Beijo no coração, tamo junto e vai que dar. Tchau.